O cultivo de café no Brasil começou no século XVIII e a produção aumentou a ponto de torná-lo o principal produto da economia do país, se transformando no maior gerador de riquezas e o produto mais importante da história nacional. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor de café em todo o planeta. Por trás disso, estão os dedicados cafeicultores brasileiros que trabalham incansavelmente para produzir grãos de qualidade que movam a nossa economia e façam parte do dia a dia de pessoas por todo o mundo. A expectativa da Conab para 2023 era que a produção brasileira de café atingisse 54,94 milhões de sacas do grão. Só em 2022, o Brasil exportou cerca de 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café para 144 países, a destacar os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. O café é o setor do agronegócio brasileiro que mais emprega no Brasil, gerando cerca de 8 milhões de empregos diretos ou indiretos. Para fazer essa roda girar, precisamos de tecnologia de ponta. E a Verde Agritec está lado a lado com o cafeicultor brasileiro para fornecer o melhor em nutrição de plantas. O Cafort e o Bax são fertilizantes que fornecem os nutrientes que o café precisa no momento certo. O que mais foi atrativo nos produtos da Verde, principalmente no Cafort, foi o custo-benefício e também a versatilidade do produto. Ele combinado com a matéria orgânica caiu muito bem no nosso manejo e para o café hoje é um produto essencial. Mas eu acho que a gente tem que preocupar realmente com qualidade de café. Porque a qualidade do meu café só tende a melhorar quando eu deixo de usar o cloro. O que o Cafort vai me ajudar? O que ele pode me ajudar? Primeiro que é um processo natural. Seis anos atrás, entramos aqui com o manejo do potássio via o Cafort e o suprimento de potássio, a partir desses seis anos todos aí, 100% via Cafort, mostrando realmente que ele solucionou o problema de potássio. É a Verde Agritec andando lado a lado com o cafeicultor brasileiro. O que o Cafort vai me ajudar?